Olá, eu vou apresentar pra vocês este apartamento aqui na Adolfo Bastos, em Santo André, tá bom? Então aqui a gente tem o hall social aqui, com o elevador, o único aqui neste andar, tá? O corredor, olha só. É um corredor bem amplo e aqui a gente já possui um armário. Este último dormitório aqui é a suíte. É uma suíte bem ampla e bem iluminada. Possui também um closet. Uma varanda aqui, olha, bem arejada. E o banheiro aqui desta suíte. Aqui também possui um escritório. O segundo dormitório. E o banheiro social. Este daqui, olha, seria o terceiro dormitório, mas ele está sendo utilizado como uma sala ampliada. Mas podendo haver a opção aqui de fechar novamente, tá ok? E ser o terceiro dormitório. Aqui a gente tem também um acesso para a copa e cozinha. E a área de serviço. Aqui possui mais uma entrada de serviço, tá bom? E aqui a gente também tem um acesso para a sala. Sala de jantar aqui. E a sala de estar. Com a sala ampliada que eu mostrei para vocês. E por fim, aqui é a varanda. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para conhecer melhor este apartamento, é só a gente dar uma visita pelo site do Quinto Andar. Tchau.